Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e esse é o canal Curioso por Carros O canal que avalia os melhores carros usados e seminovos e traz sempre as melhores dicas e informações Para ajudar você na escolha do teu próximo carro Deixa eu falar para vocês, eu já estou fazendo o segundo vídeo do Honda Civic Sport Esse carro aqui é ano 2019, está muito zero, show de bola Estou avaliando ele e trazendo essa super dica para vocês Lembrando que esse é o segundo vídeo, primeiro já foi, agora estou no segundo Assistiu o primeiro? Se não assistiu, corre lá quando terminar esse aqui e assiste o primeiro Porque no primeiro eu falo tudo sobre o carro, tudo que ele possui por dentro e por fora No segundo vídeo a gente vai dar aquela volta com o carro e falar para vocês as nossas impressões E trazer também opinião de donos Faça aquela pesquisa bem completa para trazer bastante informações para vocês Beleza? Vamos começar nossa avaliação Mas antes já peço a vocês que se inscrevam no canal Deixa aquele like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação A partir da semana que vem eu vou vir pesadão, vai ser só carro top Quem me segue lá no Instagram já viu foto dos carros que são espetaculares Se você ainda não viu, aproveita, vai lá no Instagram Dá uma olhada lá que vocês vão ver as maravilhas que estão por ver Super carros realmente Então já aproveita, se inscreveu? Tudo certo? Ativou o sininho? Então vamos nessa Vamos lá, vamos começar nossa avaliação Mas antes vamos colocar o nosso cinto de segurança Esse carro é muito bom em segurança, tá pessoal? Ele possui aqui airbags frontais, laterais e de cortina Todo mundo muito bem seguro Mas todos precisam estar com o cinto Não adianta, isso é imprescindível Vamos dar a saída? Câmbio CVT que simula sete marchas Com aletas para troca atrás do volante E para sair, câmbio ID, freio de estacionamento elétrico Então você aperta ele É como se você apertasse o botãozinho e jogasse o freio para baixo Você ligou? É isso Vamos sair aqui Dando início aqui, uma coisa que eu já falo para vocês A tecla Econ, ela vai estar sempre apertada Então saiu com o carro, tecla Econ vai estar funcionando Aí se você quiser tirar, você aperta ela e ele volta ao padrão normal Mas é uma... Falo para vocês que além dela dar uma economia Eu não sei se é muita ou pouca Aí tem que dar uma investigada maior Mas não muda muita coisa aqui no parâmetro do carro não, pessoal Ele continua com a mesma força Se você tira o pé do freio Você vê que ele já tem uma boa arrancadinha Ele não é um carro manco não É um 2.0 muito bom Funciona muito bem Ó, recomendo a todos vocês Eu acho uma medida de motor perfeito Falando em medidas Vamos passar aqui na nossa área irregular E vamos dar uma olhada também No conforto do carro Graças ao novo acerto de suspensão E também medidas do pneu Medida do pneu faz toda a diferença, né? Então esse carro aqui tem pneu de altura 50 Que deixa o carro bem mais confortável Lembrando que ele também teve uma melhora Na suspensão Que era a suspensão antiga Ela era um pouco mais dura E você passava em quebra-mola Algo do tipo Se sentia ela bater mais seco Então olha só Temos a primeira passada Vamos só passar de novo aqui Só para vocês perceberem, ó Vejam que essa realmente é uma área bem irregular Alguns buracos Olha Barulho zero, né? Inclusive, falando disso Vou trazer aqui A única reclamação que eu vi de um proprietário Ele reclamava de acabamento do carro Olha Eu não sei qual era o carro anterior desse proprietário Mas ele deve ser muito exigente realmente Porque o carro tem um acabamento muito bom Ele tem um acabamento do plástico emborrachado Até nas portas traseiras Uma coisa que é muito difícil você encontrar Mesmo nos carros da mesma categoria que ele Então ele é muito bom Então ele é muito bom Até de acabamento Faz muita diferença Toda essa qualidade do carro Porque você com esse plástico emborrachado Você não vai ter barulho aqui Porque a gente sabe As ruas são horríveis Então quanto mais você passa nessas ruas horríveis Você vai dando folgas em algumas peças Quando a peça é emborrachada Essa folga Ela não causa barulho Ela deixa ali tudo bem tranquilo Tudo certinho Mas ele reclamou E era a única reclamação que eu tinha visto desse carro Fora isso Ele é espetacular Realmente muito bom Vamos fazer uma curvinha aqui Só para a gente ter uma percepção Do que ele é estável Então observem Trazendo aqui bem fechadinho Olha Nossa Ele deu uma escorregadinha de traseira Mas é padrão Você escorregar de traseira É para você entender Que o carro está realmente fazendo a curva Muito bom Realmente gostei Saídinha de traseira Nada demais É porque eu forcei um pouquinho mesmo Vamos dar uma ré com ele Aproveitando Sensor de estacionamento E câmera de ré Inclusive essa câmera Você tem regulagens Eu consigo olhar Só para baixo Ali para o cantinho Olhar um pouco mais fechadinho E olhando mais para longe Ou abrir o ângulo da câmera E ter uma visão bem maior Deixa nessa daqui Que é o padrão Vamos dar a nossa ré aqui O sensor de estacionamento Eu percebo que foi instalado Pelo antigo proprietário Porque ele está localizado Aqui em cima Mas vejam que ele funciona bem Vamos lá Vamos deixar ele tocar Ó E ele está regulado Com a câmera Legal isso Vamos fazer a nossa saída Aqui de sinal Lembrando que esse carro Tem 150 cavalos Quando abastecido Com gasolina E pela quilometragem Aqui né 8.7 km por litro Com certeza Isso aqui é gasolina Mas vamos fazer a nossa saída Aqui Tá Câmbio Em D Normal Lembrando Câmbio CVT Então ele vai acelerar Lá em cima Vai segurar Vamos sair 3, 2, 1 Pisei tudo Olha Sai muito bem Caraca Levanta a cara Olha Caramba E freia Melhor ainda Cara Que carro bom Olha Passa no quebra-mola Muito gostoso Eu tenho uma avaliação De um Honda Civic Eu acredito Que é o 2015 Se eu não me engano Que eu passo Nesse quebra-mola Ele desce Ele desce seco Assim ó Padrão do carro Normal Mas cara Esse aqui Passou muito macio Vamos ver aqui de novo Olha só Roda da frente Olha atrás Cara macio Ele bate Ele bate durinho Mas não é aquele duro Tum Secão Sabe É um duro macio Olha muito bom Muito bom Muito melhor E continuando aqui Falando dessa Dessa força dele Cara Espetáculo Como acelera Esse carro O Cambo CVT É muito bom O Cambo CVT Ele tem esse benefício De dar essa aceleração Porque joga mesmo E segura Cara Que maravilha Gostei desse carro Gostei Sabe o que eu fico pensando Como seria ele Manual Porque o Sport É o único Que tem a versão manual É difícil a gente encontrar Quase ninguém compra Esses carros Sedã médio Com câmbio manual Se tem a versão automática Mas deve ser muito gostoso Dirigir Ainda mais Se eu fizer a percepção Aqui Dessa alavanca de câmbio E criar a alavanca Do câmbio manual Aqui Olha como é que ela iria Se encaixar muito bem Na mão Então você faria Trocas aqui Facilmente Cara Muito bom Deve ser muito gostoso Dirigir Pessoal Então Só continuando aqui Falando de opinião Dos donos Realmente Ninguém Fala nada Eu só vejo Elogios Referentes Ao carro E o pessoal Rasga É uma seda Absurda E testando ele aqui Eu falo pra vocês Que eles tem Toda razão Esse carro É muito bom Em relação A mecânica A gente já sabe Que ele É muito confiável Não dá problema É o que mais vende Honda e Corolla Na verdade Civic e Corolla São os carros Que mais vendem Justamente Por ele ter Essa 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 qualidade De construção Então você Quando compra Um carro desse Você já sabe O que você está comprando Isso é muito bom Legal Então pessoal Só pra complementar Eu vou deixar aqui Em cima Um card Com a outra avaliação Do Honda Civic 17 Que eu fiz E vou deixar também Agora no final Aqui na tela final A avaliação Com o Honda Civic Se eu não me engano 15 E tem mais um outro Honda Civic aí Eu acho que tem uns Quatro Honda Civic E é bom Que são anos diferentes Então dá pra vocês Irem comparando Os anos deles Bom Legal né Então aproveita Dá uma olhada aí Vou deixar aqui Vou deixar no card Vou deixar também Embaixo a playlist Dá uma olhada Nessa playlist Tem sempre Vários carros interessantes Tudo dividido Por marcas Show de bola Aproveita também Já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o seu like Entra lá no nosso canal No Telegram Facilita o nosso contato E lá no final Da descrição Eu vou deixar o link Da loja Aonde esse carro aqui Está sendo vendido Espero que vocês Tenham gostado Um abraço a todos E Fui 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 Tchau!